Fala pessoal, tudo bem? Urb News no meio da semana, que história é essa? É que a gente tem uma novidade super especial e precisamos vir aqui contar pra vocês em primeira mão. Esse Urb News tá diferente, né? Eu sou a Ju e hoje eu tô aqui no lugar do Lucas porque ninguém mais aguenta a cara dele, né? Brincadeira, Lucas, é que hoje eu tô aqui com a Rachel pra contar pra vocês sobre o lançamento que teremos nessa quinta-feira na Arena. Chega mais, Rachel. Oi, gente, tudo bem? Vim aqui pra chamar vocês pro lançamento da Escola de Dados. É essa quinta-feira, como a Ju falou, dia 22 na Arena. A Escola de Dados será uma trilha de aprendizado dentro do Sunna Labs com curso em duas categorias, Onboarding e Treinamento. O Onboarding, ele é focado em contar um pouquinho pra vocês sobre a área de Data Analytics, quem eles são, o que eles fazem, como podem nos ajudar e, claro, a área de Treinamentos vai ser voltado para ferramentas de MetaBase, BigQuery, Data Hub. O objetivo principal da etapa Onboard de Dados, que lançaremos na quinta-feira, é fazer com que os colaboradores da empresa aprendam a se comunicar com o time de dados, ou seja, o time de Data Analytics. E entenda as ferramentas que podem ser utilizadas para agilizar o dia a dia, educando novos colaboradores sobre o papel da área e fornecendo as ferramentas necessárias para que esse colaborador possa descobrir, engajar e entender melhor sobre os produtos existentes na empresa. E, Rachel, eu ouvi dizer que esse lançamento que vai rolar ali durante o Happy Hour, nós teremos desafios valendo prêmio. É isso aí mesmo? É isso aí mesmo, gente. Vamos fazer alguns sorteios, fazer algumas perguntinhas voltadas sobre dados, algumas curiosidades, e a pessoa que acertar primeiro vai ganhar um presentinho. E não é só isso. A pessoa que terminar o Onboard de Dados, ela poderá pegar no mês seguinte um kit exclusivo da escola. É isso aí, pessoal. Bora todo mundo engajar no nosso Happy Hour do Onboard com desafios valendo prêmios. Quero só ver quem vai participar, hein? Nos vemos lá, galera. Até a quinta!